O que é o Nenado? No ano passado, com o Nuno, o engenheiro civil foi da Madeira às Ilhas Desertas. A travessia das berlengas, a peniche, é mais curta, mas nem por isso mais fácil. A travessia das desertas foi mais longa, mas foi feita de fato, com temperaturas de água muito superiores, portanto, hoje aqui... A grande dificuldade passa pelo aguentar 4 horas, 4 horas e meia... Com que temperatura? 16, 1, 16, 2 no máximo. Só da hipotermia tem medo, mas não veste em fato. Afinal, este é um treino para aquela que será a maior aventura de todas. Quando atravessarem o Canal da Mancha para o ano, só podem proteger o corpo com vaselina. O Canal da Mancha é a regra de ser sem fato, portanto, temos que criar condições para fazer treino também em água fria e sem fato. Porque se nós chegamos ao Canal da Mancha e nunca treinámos nestas condições e nunca fizemos nada com estas condições. Há as 13 horas e 20 minutos foi dado o sinal de partida. Com abraçadas fortes, Miguel e Nuno lá foram deixando as berlengas para trás. E não demorou muito para que os golfinhos aparecessem. Pula hora e meia depois, os nadadores já tinham feito metade do percurso. Se mantivessem o ritmo, não teriam dificuldades em bater o recorde da travessia, fixado há várias décadas, em 4 horas e meia. Para isso era preciso megerir chá quente, bebidas energéticas ou comer pedaços de banana. O barco do apoio só está autorizado a fazer chegar no alimento através de uma var. As regras em mar aberto são regras muito simples. Nesta prova o nadador não pode apoiar-se em qualquer embarcação, porque senão será desqualificado. Exemplo do que é as regras também para a preparação que eles estão a fazer para o Canal da Mancha. Miguel, estás bem? Muito bem, muito bem. Nunca lhes faltou o ânimo. E os aplausos do público, em Puleirado onde podia, lá foi ajudando. Atenção a esplorca atrás. Três horas e alguns minutos depois da partida, os nadadores chegaram a Pnis. Na assistência, os mais velhos nem queriam acreditar. Fizeram em pouco tempo. Fizeram em menos tempo que o Batista Pereira fez. Aqui já há uns anos bons. Há a volta de 40 anos. Só a alegria que nos deu chegar ao fim com esta mudra humana. Já nem me incomodou os homens. Isso frio, mas fica tudo bem. Fica o Canal da Mancha para o ano. Para o ano temos o Canal da Mancha. Tivemos agora uma boa preparação. É um bom indício para que a Mancha também corra bem. Fica para o ano, será atravessado por portugueses pela segunda vez. A última foi há mais de 20 anos. Aplausos. Aplausos. E aí